Tocha, acesa o coração, lava ele pela estrada, sua vida é a missão. São amigos de Gusnão, tocha, acesa o coração, lava ele pela estrada, peregrino da verdade, sua vida é a missão. São amigos de Gusnão, tocha, acesa o coração, lava ele pela estrada, peregrino da verdade, sua vida é a missão. O espetáculo com o herége, a verdade deu-me cia, que manhã o herége sentiu, que uma hora ali nascia. São amigos de Gusnão, tocha, acesa o coração, lava ele pela estrada, peregrino da verdade, sua vida é a missão. São amigos de Gusnão, tocha, acesa o coração, lava ele pela estrada, peregrino da verdade, sua vida é a missão. São amigos de Gusnão, tocha, acesa o coração, na verdade, sua vida é a missão. São amigos de Gusnão, tocha, acesa o coração, na verdade, sua vida é a missão. São amigos de Gusnão, tocha, acesa o coração, na verdade, sua vida é a missão. São amigos de Gusnão, tocha, acesa o coração, na verdade, sua vida é a missão. Boa noite a todos. Boa noite. Estamos aqui fazendo a nossa quinta live em honra ao nosso padroeiro, São Domingos de Gusnão. E hoje, como patrocinadores da noite, nós temos os funcionários e os dizimistas. Então, com isso, nós queremos, como vocês sabem, a todo início, nós temos um mistério do texto sendo rezado. Na nossa live de hoje, vamos colocar como intenção os nossos patrocinadores, como também cada um que está assistindo a essa live. Quando a gente fala no dizimista, é a oferta, né? O você entregar a Jesus. Então, vamos hoje, nesse momento, entregar a Jesus uma situação, algum problema, alguma intenção ou algum agradecimento, para ser a nossa intenção do mistério de hoje. Então, juntos, vamos assistir os nossos patrocinadores, rezando o mistério e, juntos com ele, também rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O profeta Jeremias Senhor, eu sou o eficaz em vosso nome, e a honra do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O por nós, cada dia nos dá hoje, perdoai-nos as urgências, assim como nós perdoamos a questão bem-vinda. E não deixeis da reinação, mas livramos-se em outro. Amém. Amém. Amém, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus olhos entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus olhos entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso reino, Jesus. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seu olhos entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso reino, Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita são os vossos entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogás por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita são os vossos entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogás por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita são os vossos entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogás por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita são os vossos entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogás por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita são os vossos entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogás por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita são os vossos entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogás por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita são os vossos entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogás por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, gente, nós rezamos para o nosso ministério. Então, agora eu quero apresentar a vocês, falar um pouco sobre o nosso convidado de hoje. O nosso convidado de hoje é Bosco e sua esposa Gorete. Eles são os coordenadores da Pastoral Familiar. E agora a gente vai fazer uns ajustes aqui, vamos virar a câmera e logo, logo vamos fazer a chamada com ele. Bosco, se você estiver já vendo, não solicite. Vamos aguardando. Nesse momento, assim como todas as noites, foram muito proveitosas a partilha. Convidamos vocês também a prestar atenção. Olha ele. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem. A princípio, queremos agradecer por vocês terem aceitado o nosso convite. E a partilhar também o convite de partilhar a experiência de vocês conosco. Obrigado. Eu agradeço o convite de vocês, né? E quero, assim, parabenizar pelo trabalho de vocês, pelo trabalho das famílias. Família que reza unida, permanece unida. É muito bonito o trabalho que vocês estão fazendo. Quero, assim, parabenizar a vocês. Que a Sagrada Família nos abençoe e nos proteja. Que nos cubra com o seu santo manto. Amém. Nesse momento, eu quero convidar vocês, a quem está em casa, pegar sua leitura diária, acompanhar as leituras. E a vocês a assistir as leituras, né? Junto com a gente, que os protagonistas leram. E depois a gente volta para vocês lerem o Evangelho da noite. Leitura do profeta Jeremias. A palavra que foi dirigida a Jeremias, da parte do Senhor. Isto diz o Senhor, Deus de Israel. Escreve para ti, num livro, todas as palavras que te falei. Isto diz o Senhor. Incurável é tua ferida maligna, tua chaga. Não há quem conheça teu diagnóstico. Uma úlcera tem remédio, mas em ti não se produz cicatrização. Todos os teus amigos te esqueceram, não te procuram mais. Eu te causei uma ferida, como se fosses inimigo, como um castigo cruel. Por causa do grande número de maldades que te fez endurecer no pecado. Por que gritas em teu sofrimento? É insanável a tua dor. Eu te tratei com rudeza por causa das tuas inúmeras maldades e por causa do teu endurecimento no pecado. Isso diz o Senhor. Eis que eu mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão de suas moradias. A cidade ressurgirá das suas ruínas e a fortaleza terá lugar para as suas fundações. De lá saíram cânticos de louvor e sons festivos. E de multiplicá-los, eles não diminuirão. E de glorificá-los, eles não serão humilhados. Teus filhos serão felizes como outrora e sua comunidade estável na minha presença. E agirei contra todos os que os molestarem. Para chefe será escolhido um dos seus e o soberano sairá do seu meio e eu o incitarei e ele se aproximará de mim. Quem dará vida em penho da sua aproximação de mim? Diz o Senhor. Serei vosso Deus. Palavra do Senhor. O Senhor olhou a terra do alto, o Senhor olhou a terra do alto, o Senhor. As nações respeitarão o forte nome e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá as orações dos oprimidos e não desprezará a sua prece. O Senhor olhou a terra do alto, o Senhor. Para as futuras gerações se escreva isso e um povo novo a ser criado nome a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas e o Senhor olhou a terra do alto, o céu. Para os gemidos dos cativos escutar e da morte libertar os condenados. O Senhor olhou a terra do alto, o céu. Assim também a geração dos vossos servos será casa e revirá em segurança. E ante vós se formará a sua descendência, para quem cante o seu nome em Sião. E louve ao Senhor Jerusalém, quando os povos e as nações se reunirem e todos os impérios o servirem. O Senhor olhou a terra do alto, o céu. Agora, nesse momento, convidamos vocês a fazerem a leitura do evangelho de hoje. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a Deus, Senhor. Alguns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, dirigiu-se a Jesus e perguntou. Por que os teus discípulos desobedecem a tradição dos antigos? Eles não lavam as mãos quando vai comer. Jesus chamou a multidão e disse Escutai e compreendei O que torna alguém impuro não é o que entra pela boca Mas o que sai da boca Isto é O que torna impuro Então os discípulos se aproximaram E disse-lhe Sabe-os que os fariseus Ficarás indignado a ouvir As tuas palavras Ele respondeu Toda palavra Que não foi plantada pelo meu Pai Celeste Será arrancada São os cegos guiando os cegos Ora Se um cego guia outro cego Os dois caem no buraco Palavra da salvação Glória a Deus Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Meus queridos irmãos Queridos famílias Que hoje Os patrocinadores São funcionários de dizimista E o tema da família Comunhão e partilha Família Comunhão e partilha Muitas as vezes Nós escutamos as palavras E não Colocamos em prática O Evangelho de hoje Trazendo para a nossa vida Para a nossa família Para o dia a dia O Evangelho de hoje Nos marcou uma palavra Que diz Escutai e compreendei Jesus Se preocupou Com as pessoas Que estavam ao lado dele Ouvindo a palavra de Jesus E Jesus Chamou Os escribas E os fariseus Os doutores da lei Existia uma lei Para eles De que Lavar as mãos Era um Um dos símbolos Que eles tinham De poder Falar da palavra De Deus Mesmo de como Comer carne De porco Era uma das Das tradições De eles Que não Podiam comer E Jesus E tinha muitas Das leis Que eles Pregavam Essa palavra De Deus Mas Tem umas leis Que eles Cumpriam Não eram Pessoas ruins Os fariseus Não eram As pessoas ruins Eram pessoas Que tinham Sua lei E queria cumprir A lei Que eles tinham Uma das leis Era não Comer carne De porco E outra Das leis Também Era Lavar as mãos A palavra De Deus Nos diz Porque Os teus Dicitos Desobedeceram A tradição Dos antigos Eles Não Tava Não lavar As mãos Quando vai Comer Eram As tradições Dele Eram as pessoas Que tinham Essa tradição Os escribas Quando Uma pessoa Chega Na casa Dele Ele recebe Com Uma bacia Para a pessoa Lavar as mãos Era uma Das tradições Que eles tinham Não podia Ouvir a palavra De Deus Sem poder Lavar as mãos E Jesus Se preocupou E Jesus Disse Escutai E compreendei Porque Muitas Vezes A gente Escuta E não Compreende A palavra E isso Acontece Nas comunidades Na nossa igreja Muitas vezes Nós escutamos A palavra De Deus E não Compreendemos Como nós Não compreendemos Somos Como cegos Guiando Outros cegos Muitas vezes Somos assim Cegos Guiando Outros cegos A palavra De Deus Nós temos Que ler E reler Para meditar A palavra De Deus E Jesus Disse Muitas Jesus Chamou As multidão E disse Escutai Compreendeis Que torna Alguém Puro Não é O que entra Na boca Mas o que sai Da boca Muitas vezes Nós ferimos Outras pessoas Com as nossas Próprias palavras Muitas vezes Nós Ferimos Outras pessoas E Jesus Quis dizer Não é O que entra Mas o que sai Do nosso coração Muitas vezes Nós colocamos Muito orgulho A nossa vida No nosso coração Com o nosso coração Cheio de orgulho Nós transmitimos Algo negativo Para alguém Aí sim É impuro Nosso coração Só tem A chave Nós mesmo Nós que temos A chave Nós temos Que abrir O nosso coração Preencher Do Espírito Santo Se nós Preenchemos O nosso coração Do Espírito Santo Nós podemos Anunciar A tua palavra Transmitir O que Jesus Nos quis Falar Muitas vezes Nós Escuta E não Pratica O evangelho De hoje Nos mostra Que as vezes Que Nós Escutamos A palavra E não colocamos Em prática Somos Somos como Cegos E cegos Não podemos Guiar Autos Cegos E a pessoa Impura Se torna O que? Pessoas Amargas Pessoas Que não Evangeliza Pessoas Que Transmitem Algo De ruim Aí sim Que não Tem os Mandamentos Da lei De Deus Aí se torna Uma pessoa Impura A pessoa Impura Tem que ser Não dar Testemunho A família Nós devemos Dar Testemunho A família E ser Pessoa Impura É não dar Testemunho Hoje Felizmente Nós Vimos Em muitas Famílias Pai Mãe Que não Dá Testemunho Aos Seus Filhos Nós Temos Que ser Esse Pastor Da Nossa Casa Hoje Nós Temos Que ser A nossa Igreja Doméstica A nossa Casa Dar Testemunho Aos Nossos Filhos Aos Nossos Irmãos Temos Que ser Sal E luz Para Muitos E Jesus Nos fala Desse 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 Próximo Que nós Devemos Ser Para Nossa Família Ser Sal E luz Dá O nosso Testemunho Porque Muitas Vezes Jesus Nós temos Que ver Jesus Cristo Na imagem Do outro E Muitas Vezes Os Nossos Filhos Dão Exemplo A ele Como nós Estamos No tempo Da Família Agora Dia nove Vai ser Abertura Da Hora Da Família Felizmente Esse ano Nós não Podemos Fazer Muita Coisa Porque Nós estamos Num tempo De pandemia Mas Temos Dia nove Vai ser Abertura Da Hora Da Família E durante A semana A gente Vai fazer Um momento Sobre a Família Família Tem que ser Sal E luz Para Muitos Que os Nossos Filhos Temos Que Evangelizar Porque se Nós não Evangelizar O mundo Evangeliza De maneira Errada E a Preocupação Do evangelho De hoje Para nossa Vida É essa Os fariseus Se preocupavam De lavar as mãos Certo que Lavar as mãos Somente agora Na pandemia Temos que lavar sim Mas não como A tradição Não como Um Um Preceitos Que eles tinham Mas sim Como Poder Se cuidar E eles se Preocupavam Os doutores Da lei E os fariseus Se preocupavam Com Pequenas Coisas Mas Isso é essencial Ele não se Preocupava Que era do coração Importante Não é o que Entra Mas o que Sai Que muitas Vezes A gente Magoa Alguém Com palavras Eu Parabenizo A vocês O trabalho Que vocês Têm Jovens Eu Achei lindo O trabalho Que vocês Fizeram Evangelizar Famílias Esse mistério Que vocês Fazem Foi muito Lindo Porque Envolve As famílias Envolve As pessoas Porque família É o santuário Da vida Família É tudo A pessoa Que não tem Uma boa Família Não tem Um alicerce Hoje Nós Nós Temos O Dia De São João Maria Vianês Era um Santo padre Uma pessoa Que anunciava A tua palavra Era um Padre Que Deu Testemunho Eu Lendo Um pouco Da Toda a história Deu Desse Santo padre Ele Era apaixonado Pelo Espírito Santo E a gente Vê Que a graça Nossa A nossa É ter Jesus Na nossa vida Como ele Ele não era Um bom pregador Mas ele dava Testemunho De vida Hoje Eu quero assim Rezar E pedir Pelos nossos Padres Para ser Um santo Padre Porque Através dos Padres Que a gente Tem essa fé Que busca Ao seu rebanho Graças a Deus Que nós temos Três padres Bom Na nossa Cidade E pode Evangelizar Todos eles De maneira Diferente De cada um Tem o seu jeito De ser Mas faz um trabalho Lindo Trabalho Gratificante A nossa Comunidade Eu quero assim Parabenizar Aos padres Pelo trabalho Que eles fazem Trabalho lindo Que hoje É o dia Deles Foi comemorado Domingo Mas hoje É o dia Do padre De São João Maria Vianney E eu quero assim Parabenizar Aos Patrocinadores Da novena De hoje Os funcionários E os dizimistas O dizmo A gente Fala Bismo Mas não é Dar o que sobra Bismo É dar o que Deus Nos confiou Bismo É a gente Devolver a Deus Um pouco Do que Ele Nos dá Bismo É uma graça Que a gente Recebe E dá um pouco A aquele Que precisa Muitas vezes A gente Fala Dismo A gente Pensa que o Dismo É para os Padres Meus irmãos Não é Não Dismo Muitas vezes As pessoas Pensam De maneira Errada Porque O Dismo A nossa Igreja É uma Da nossa Igreja Que faz Um trabalho Tão lindo Eu digo Isso Porque eu Participo E vejo Os trabalhos Que a gente Faz Muitas Da parte Do Dismo Vai para As nossas Comunidades Sexta Básica Para as Pessoas Que Precisa Dismo É dividir Para aquele Que Está Precisando Então meus Irmãos O Dismo A pessoa Que não É Desimista Se torne Ser Desimista Porque está Ajudando Alguém Eu queria sim Tocar uma Musigazinha Sobre Família Posso Com certeza Eu queria Assim Deixar Uma Mensagem Sobre As Famílias Nós Estamos Domingo Vai ser A Semana Nacional Da Família Começa Domingo E a Família É a base De tudo É Da Família Que Vocês Estão Aí Hoje Eu quero Parabenizar Pelo Trabalho Que Vocês Estão Fazendo 美 As belt As 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 Amém. 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 Jesus, Maria e José. Nossa família, qual é? Família, que reza unida. Permanece unida. Eu queria só deixar só um recadinho para a nossa vida para a vida de cada um que nos está escutando escutar e compreender é a palavra que Jesus deixou hoje é escutar e compreender que muitas vezes nós se preocupamos com a aparência física e com o nosso interior desejamos a desejar porque às vezes não é com a nossa aparência física é o nosso interior o nosso coração e você meu irmão e você minha irmã a chave do coração só tem você não devemos guardar ódio nem rompou o nosso coração devemos guardar o Espírito Santo e o amor de Maria louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima nós queremos agradecer pela sua bela reflexão queremos agradecer a você agora é como falei no início por ter aceito o nosso convite também pela bela reflexão porque diante do cenário que nós estamos vivenciando um dos mais relatos que a gente encontra é realmente a falência da família né a separação das famílias por diversos motivos então hoje você trouxe uma reflexão muito boa a família é o nosso falecesse então que as suas palavras possam que o nosso como é que eu posso dizer que os nossos que quem está assistindo a nossa live possa escutar e compreender como você tanto frisou e como o evangelho de hoje vem falando escutar e compreender que cada um de nós possa escutar e compreender que a nossa família é importante que a nossa família é o nosso falecesse muito obrigada mesmo pelas suas palavras pela sua reflexão que São Domingos abençoe a sua família e a família de cada um que está nos assistindo nessa hora amém amém obrigado vocês pelo convite foi uma alegria participar com vocês que a Sagrada Família nos abençoe e nos proteja que Nossa Senhora o patrocínio Nossa Senhora Santana que nos cubra com o Seu Santo Manto amém neste momento a gente se convida a assistir o hino a ouvir o hino cantado pelo Coral das Crianças e depois do hino a gente também se convida a conduzir uma oração final para assim a gente encerrar a nossa live de hoje amém amém Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Amém.